Se quiser, pode falar, pode falar aí. Boa noite a todos. O meu nome é Vilmar Buenofranco. Eu sou do Pertê, sou lá, esse clube Pérola do Planalto. E eu gostaria de fazer uma pergunta aos dois candidatos, que talvez vá atingir várias secretarias. O esgotamento sanitário de Mafra faz muitos anos que foi começado, iniciado. E vários prefeitos passaram, eles fazem valeta da rua, daí asfalto a rua, dali os dias, rebento aquele asfalto, calçamento. E é uma obra estadual, a Kazan que está fazendo. E se a prefeitura, o prefeito, podia fazer alguma coisa para terminar esse esgotamento, que é prejudicial à saúde das pessoas e ao turismo. Porque eu tenho visto nas minhas andanças a pé, vários grupos de senhores que vão, passam ali, e aquele mau cheiro que exala das bocas do lobo. É só a pergunta para o senhor. A questão do saneamento básico, da rede de saneamento e também da estação de tratamento, quando eu assumi, muito embora já tivesse sido liberado pela Kazan o andamento da obra, o esgotamento sanitário estava paralisado. Foi feito todo aquele transtorno, em 2012, iniciou, parou. Não vamos dar nome aos bois de quem é o culpado e de quem não é. Infelizmente, a questão pública, às vezes, acontece isso. Mas nós conseguimos a retomada das obras do saneamento básico. Faltava, justamente, uma licença ambiental, que não é da Fátima. Fátima é um órgão ambiental estadual, que é do IBAMA, federal. Para que a estação de tratamento, ela tem que ser feita paralelamente com a rede de esgoto. Então, a Caixa Econômica não liberava os recursos. E nós conseguimos, junto com o acesso à Kazan, e também fomos em Brasília, para que, no IBAMA, para que nós conseguíssemos, primeiro, a parte burocrática, a cartorária brasileira, que é em todo lugar, para que nós conseguíssemos essa liberação ambiental. E conseguimos. E, enfim, iniciou-se as obras de tratamento, que estão ali na Matias Piquenique, justamente a rua que vai ser pavimentada, para que não seja, depois de pavimentada, ela seja retirada todo o pavimento novamente, da todo aquele transtorno. Nós tomamos o cuidado para que a rede de esgoto, de saneamento básico, passasse antes. Agora está fazendo a decantação. E nós vamos colocar o pavimento asfalto, onde já foi dada a ordem de serviços, inclusive, para a empresa ganhadora da licitação. O mesmo caso acontece na rua Pedro Cruz, que passa por debaixo da ponte, e sai ali na prefeitura também, já foi feita a rede de saneamento. A estação de tratamento está em andamento, e, logo após isso, nós temos que conseguir novos recursos, porque ainda existe muito a estação de tratamento para fazer em mafo, porque não está funcionando em lugar nenhum, porque não tem a estação. Então, nós temos que tratar isso com sério, com assunto cuidadoso. Obrigado. Carninhas. Eu acho que um prefeito que se preocupa com o dinheiro público, ele tem que ter a preocupação primeiro em planejamento. Eu me recordo que a Rua 7 de Setembro tinha um problema seríssimo com a tubulação lá. E existia já um contato com o Murilo Flores, parece-me que era o presidente da Kazan, e com a presença até do Niri Nader, que é um dos conselheiros da Kazan, que não poderia já fazer o asfalto, tendo em vista que aquela tubulação ali é uma tubulação ultrapassada. Então, o Eto, com o seu pensamento de planejamento, então vamos aguardar a troca, já estava sendo encaminhado a troca da tubulação para que depois viesse o asfalto. Isso tudo pago pela Kazan. O que aconteceu? O Eto saiu da prefeitura, o candidato aqui foi lá, sem pensar em nada, já meteu-lhe um asfalto lá, sem se preocupar que, a partir de um pouco tempo, vai ser estourado tudo novamente para arrumar a tubulação que existe nessas duas ruas. Muito obrigado, Silvio Mar, e concordo com o senhor, essa grande pessoa, acho que um dos mais antigos contadores do nosso município, e que eu admiro muito o senhor, se o senhor me conhece desde criança, e dizer para vocês, a Matias Piquenique está sendo da mesma forma, tem que ser pelo lado das ruas, e não ali daquele jeito. Eu me recordo que no ano de 2003, eu tinha 35 milhões a fundo perdido do governo federal, e a Câmara não me autorizou, porque nós tínhamos que dependia de um projeto, como era ano eleitoral, nós perdemos 35 milhões naquela época, e hoje nós conseguimos 7 milhões, pelo menos isso, graças a Deus, mas nós estávamos à frente de São Bento, Juivir em primeiro, Máfra em terceiro, São Bento em quarto. Hoje, São Bento já chegou com a segunda parcela, dos 35 já, e praticamente resolveu o problema do esgotamento no município de São Bento, e Máfra não teve essa possibilidade, justamente porque a Câmara de Miradores votou contra aquele projeto nosso. Obrigado, Carlinhos. E aí, então, você tem um minuto. Só para esclarecer, a rua 7 de setembro já tem o saneamento básico, a rede já passa por lá, não vai precisar estragar a rua, não. A adutora também já foi trocada, tanto na 7 quanto na 8. Então, a gente se previniu disso, bem como nós estamos prevenidos na rua Matias Piquenique e na rua Pedro Cus, para que não façamos esse erro que foi feito. Também vai ser pavimentada Frederico Aiz e a Gustavo Friedrich, já tem para dar a licitação, já foi lançada, mas primeiro nós estamos em tratativa com a Casam para realmente fazer essa troca, para que não estrague o asfalto. Nós estamos bem planejados, estrategicamente, o que não acontecia no passado. Obrigado, Anny. Desculpe mais agora. A próxima pergunta, quem responde agora é o Carlinhos. Começa por ele. Pergunta da ONC. Da ONC. ONC. Boa noite a todos. Eu estou aqui representando, embora esteja como representante da ONC, na verdade, eu quero me colocar como representante dos estudantes do curso de Direito, que inicialmente... Inicialmente, o debate era um debate acadêmico. Gostaria de parabenizar a professora Anelisa pela inovação, que era trazer esse debate acadêmico. Lamentar a sua saída, professora Anelisa, mas afirmar que o curso de Direito se orgulha da senhora. Tenha certeza que a decisão de se ausentar do debate foi muito bem acolhida pelo próprio curso de Direito. Lamentamos a sua ausência. Eu não sou realmente, senhores candidatos, eleitora de MAFRA, por isso estou aqui na condição de representante dos acadêmicos. E a pergunta é a seguinte. Qual a opinião dos senhores a respeito da implantação do curso de Direito, do curso de Medicina, aqui em MAFRA, em especial diante das dificuldades que os outros cursos que já existem estão enfrentando aqui pela ONC? Começamos pelo Carlinhos. Não, realmente, gente. É aquele negócio, saber planejar para conseguir a eficiência, a eficácia do novo curso aqui em MAFRA. Concordo plenamente, até fui vaiado e respeito a vaia, porque eu sinto que aqui nós temos dificuldades, não só no curso de Direito, mas nos outros cursos também. Então, primeiro, em vez de você sonhar para trazer um novo curso, nós temos que resolver os problemas que acontecem aqui hoje. Naturalmente, que todos vocês querem. Todos necessitam de que haja aqui um... E eu me orgulho disso, que MAFRA venha assediar daqui a 5, 10 anos um curso de Medicina. Mas, primeiro, nós temos que resolver o problema de casa. E isso, eu assumo o compromisso com vocês, porque eu sempre fui parceiro da universidade. Toda vez que eu era chamado aqui, na época do professor Mário Fritte, Carlinhos, estamos com um problema aqui, tivemos problema aqui na escola de presidente da instituição, eu participava junto, porque isso aqui é a joia, a joia que o município de MAFRA tem no nosso município. é a joia principal que nos dá o turismo intelectual, um turismo que traz os estudantes de fora e vem aqui e sai com uma formação extraordinária que não perde para, penso eu, para faculdades nenhumas. Meu filho saiu de Ponta Grossa para fazer faculdade aqui. Então, eu quero dizer para vocês que, primeira coisa, vamos arrumar a casa aqui, vamos ver as reivindicações que necessitam para a universidade estar apto a atender vocês que já estão aqui estudando. E esse é o primeiro motivo. E depois, se pensarmos em outros voos, para que a universidade tenha espaço e possa, já que temos um hospital aqui em MAFRA, de referência, mas é coisas que têm que ser planejadas. Wellington. Quero dizer que o compromisso que tenho, que afirmo com vocês, é de que nós vamos discutir juntos isso, e onde o município puder ajudar, nós vamos ajudar, tanto em melhorias nos cursos já existentes, juntamente com todo o diretório, com todo o diretório acadêmico também, e com toda a reitoria da universidade, ver quais são as dificuldades, tentar parcerias tanto com o governo do Estado quanto com o governo federal, para que nós consigamos ajudar e ver as dificuldades de quais os cursos estão passando. Também sou parceiro na discussão da implantação do curso ou não, essa não é decisão minha, mas dizer que vou estar ao lado de vocês para que a melhor decisão seja tomada na implantação do curso de medicina ou não seja implantada. Quero dizer isso, que vou estar livre acesso para que nós discutimos isso e ver os pontos positivos, os negativos, colocar na balança e exigir, logicamente, as reivindicações para que primeiro sanemos os nossos problemas e depois pensamos em dar mais um passo para frente. Muito obrigado. Obrigado, Wellington. Uma outra pergunta, temos mais duas desta rodada, depois recomeçamos. Então, começamos pelo Wellington. CDL de Mafra. Boa noite aos candidatos, boa noite aos acadêmicos e a todo o pessoal em geral. O meu nome é Fátima. Eu gostaria de fazer uma pergunta aos dois sobre observatório social. As entidades Rio Mafrense ultimamente têm visitado alguns municípios, a exemplo de Itajaí, que implantaram com grande êxito o observatório social. Eu gostaria de saber qual a visão dos senhores para a implantação do observatório aqui em Mafra. Wellington. Eu recebi a visita de outra instituição que falou sobre o observatório social no nosso município. E também destacou, foi a CDL, que nós conversamos, sobre o observatório que existe em Itajaí. Com isso, nós detectamos vários problemas, detectamos vários meios de aumentar, por que não, o turismo, por que não também várias coisas de destaque no nosso município que não são exploradas ainda. O observatório social, ele pode ver as dificuldades que nós temos dentro da nossa sociedade, dentro da nossa cidade, dentro da nossa instituição também acadêmica, dentro das nossas escolas, dentro dos nossos bairros, dentro das nossas postos de saúde, que são as especialidades de saúde da família, eu acho e vejo com bons olhos e me comprometo, não só de ouvir, mas de ajudar que o nosso município seja implantado esse sistema, que melhor vai dar acesso às informações e tomar as medidas necessárias e cabíveis para que nós possamos acertar o alvo em cheio nas questões sociais da nossa cidade. muito obrigado. e eu acho, pessoal, que tudo que vim ajudar, Fátima, e a quem me ouve, é salutar que nós tenhamos esse observatório social. Eu já tenho conhecimento como é que funciona lá em Itajaí, temos um amigo meu que participa lá, que é irmão do Nico Sabatik, é uma grande liderança que participa desse conselho, parece que é o conselho, Fátima, praticamente, onde teremos pessoas que ali poderão escutar, ver as necessidades do município e vir ao encontro do executivo para que se resolva aquilo que eles estão vendo. Me parece que é isso, não é, Fátima? Me perdoa a minha ignorância, porque eu nunca tive a... Mas eu penso, qualquer conselho, qualquer agremiação que venha para ajudar o executivo Mafrense a governar o seu município, eu sonho, eu tenho a certeza que isso aí vem e o prefeito tem que atender isso. Eu acho que só tem Itajaí, me parece. E eu queria já ser o segundo município a termos essa atuação do observatório social. Volto a dizer, em cima disso aí nós temos uma preocupação muito grande que está crescendo de uma forma assustadora que há droga aqui no município de Mafrense. Hoje não ocupa mais sua classe do mais pobre, não. Hoje é a classe média, a classe rica, vocês têm conhecimento disso, está alcançando toda a maioria das classes da família Mafrense. Isso me preocupa bastante, gente. A gente, quando vê o que aconteceu no vizinho, numa casa de um amigo, um assalto, você pensa, tudo bem, não é comigo, mas em 2 de abril eu tive, eu com a minha esposa em casa, 9 horas da noite no domingo, a entrada de três elementos com droga, com arma, pistolas, com toca, e aqueles três poucos minutos que eles ficaram lá eu embeleci um ano de vida. Obrigado, muito obrigado. Vamos para a próxima questão, é o seguinte, eu tenho uma instituição aqui ainda dessa rodada, que é o Sindicervo. então eu vou pedir por gentileza que me aguarde, nós façamos um aguardo dessa instituição para essa primeira rodada, porque eu preciso chamar da segunda rodada duas instituições porque estão saindo, que são alunos que têm que pegar o ônibus. Então a gente faz as duas perguntas já em seguida e não temos esse problema, está certo? E depois nós voltamos para terminar a segunda rodada, terminando a primeira rodada com o Sindicervo. assim eu chamo o representante do DCE. Boa noite, candidatos, sou membro do DCE e minha formação é história, então eu não posso fugir do tema. Rio Negro, que aqui do lado vem organizando todo mês exposições sobre a história do município. É uma questão muito bonita e tal, porém Mafra vem de anos que não valoriza a própria história. Não é de tal mandato, não é de tal mandato, mas é uma questão recorrente. agora nos 100 anos a gente faz uma grande exposição, mas assim, vamos esperar mais 100 anos para fazer uma outra exposição? A gente não pode fazer exposições frequentes para recordar o nosso cidadão da história dele mesmo? Essa é a minha pergunta, boa noite. Quem faz a pergunta agora? Isso aí, meu amigo, eu acho que a pessoa que esquece a história, ele esquece até a própria criação do ser humano. e vejo, já de parabéns o município de Rio Negro com esse tipo de ações que lá acontecem. Eu só aqui de ver o nosso museu aqui dos animais que estão se derimidos, que é o professor Carlos, eu acho que é o responsável, pelo menos era um dia que eu vivia de estar ali. César, então. Ótimo, eu fiquei abismado, nossa, com um problema de, com toda, como é que chama isso aí, a posição da fauna que existe na nossa região que a gente não acreditava, e pelo brilhante trabalho que ali foi feito, na sua taxidermenização. É, olha isso, então está joia, gente. Então, o povo não pode perder a sua história. Haja visto até o que o Sandro faz. Eu não estou aqui puxando o saco, Sandro, mas eu até acompanho a tua vida, desde quando você foi expor a história do Contestado, lá na Augusta Vitória. Eu não tive oportunidade na primeira vez, quando me falaram como você estaria lá, eu fiz questão de ir lá. E urge do movimento também, como falou o nosso amigo de Rio Negro, o acadêmico de história, que Mafra também tem essa preocupação, que valorize a sua história, como é que vieram os imigrantes para a Mafra, como é que aconteceu a criação do município de Mafra. Muitos desconhecem, mas o município de Mafra começou lá na estrada do São Lourenço, vindo lá de Canuinhas. E São Lourenço tinha postos de gasolina, tinha QG do quartel general ali, na época da guerra, tinha comércio pujante, coisa que não existia aqui no centro da cidade. E hoje, infelizmente, está abandonada essa rua, essa estrada, que foi a primeira que nasceu no município. Obrigado, galera. Elton? Quero parabenizar a pergunta de muita importância. O povo que não tem história, ele não tem futuro. Tem que olhar para o passado, olhar para a história, resgatar e ter orgulho dela. Mafra é uma cidade histórica, turística, pessoas bem incentivadas aqui do nosso município, que vêm escrevendo livros cinquentenários, livros dos centenários, amedeiros, e outras famílias que vêm tentando, de todas as formas e de todas as forças, mostrar para a sociedade, não só uma frense, mas para toda, mas por toda Santa Catarina e pelo Brasil, as grandes riquezas culturais, riquezas históricas, trajetórias que a nossa cidade que viveu, tudo isso nunca teve o apoio ideal, o incentivo adequado. isso nós conseguimos fazer, não só com dinheiro municipal, mas também com ajuda e com aberturas de portas na Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte do Estado, no Ministério da Cultura. Mas isso precisa de que não só dinheiro, mas dedicação da prefeitura, do prefeito e de toda a sua equipe. não teve, mas eu quero deixar aqui registrado o meu compromisso em me dedicar ao nosso resgate da nossa história e que isso seja divulgado pelos cantos e recantos do nosso país. Não só para comemorar o centenário, que com certeza vai ser uma grande festa de grande orgulho para a nossa cidade, mas para resgatar toda a nossa história, a nossa linda história da nossa amada e querida máfia. Obrigado, Aniton. A próxima pergunta, quem responde é o Wellington, é o representante da UNEC. Só quero dizer que ele é do DCE, não é representante da UNEC, o INEC é o corpo docente. Então, vamos seguir ao que foi estipulado. Por gentileza, Tânia. Pode. Vai. Boa noite a todos. O meu questionamento é muito específico sobre sistema de fiscalização integrada de gestão, que é algo muito atual e, como um dos senhores vai assumir, no caso, vai ser eleito. Então, cabe que tenha o conhecimento desse tema, o tal Esfinge. Então, candidatos, quais medidas os senhores pretendem implantar para que o nosso município não fique inadimplente perante o Esfinge, ou sistema de fiscalização integrada de gestão? Obrigado. O Esfinge é um sistema adotado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, onde ele vai averiguar as contas do município. Você tem que informar isso, e para isso precisa ser de um sistema integrado ao Esfinge. que o município, diga-se de passagem, quando eu assumi em julho do ano passado, não tinha esse sistema integrado com o Tribunal de Contas do Estado, e isso era mais uma certidão negativa que nós não conseguíamos, porque se nós não déssemos as informações das contas do Estado, que eu lembro que a Câmara sempre pedia lá, uma coisa era toda, mas o Tribunal de Contas, quando nós entramos, não conseguiu fazer o convênio também por falta de informações, porque o sistema integrado da Prefeitura não estava adequado e compatível com o sistema do Tribunal de Contas, e também não estava compatível com o sistema do Plasma, do IPMM, e entre outros, que nós estamos arrumando agora para conseguir as certidões negativas. Então, tudo isso deixava com que nós estivéssemos sem as certidões negativas. O Esfinge é muito importante, porque é bimestral o seu fornecimento de dados das contas públicas para o órgão fiscalizador, que é o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, das prefeituras, e também das outras autarquias, empresas, governamentais, e tudo mais. Obrigado. Obrigado, Erton. Carlinhos. O Esfinge nada mais é do que aquilo que realmente o candidato opositor falou. Mas existe uma preocupação também, e é realmente a computação que manda. Se tiver um sistema que não estiver integrado, o Esfinge não vai funcionar. É praticamente online. O prefeito assinou o empenho aqui e já está lá no Tribunal de Contas. Pelo menos pelo meu governo, assim era, e toda vez que havia uma dúvida, eu respondia porque estava ali. Agora, eu também penso uma coisa muito importante, que era o pensamento do Eto. Desculpe eu falar tanto do Eto, mas ele não tem o direito de falar, mas havia necessidade, ele ia fazer isso em um convênio com os acadêmicos aqui da administração para entrar lá na prefeitura e ajudar, porque eles precisam, praticamente, não seria o primeiro emprego, mas ajudaria a administração do município. São pessoas que, com a sua aprendizagem aqui e colocando na prática, as coisas melhorariam tanto para o município como para a formação de vocês. Eu me recordo que em 2002, eu fiz um concurso e vi várias empresas querendo participar do concurso e onde eles pediam um valor tal para fazer o concurso com os futuros funcionários da prefeitura. E eu não, pensei, aqui não é o Unicê, consultei na época o presidente e perguntei o que ele cobraria. Ele falou, olha, porque os outros queriam cobrar, ficar com a inscrição, desculpe, e a Unicê me pediu 26 mil reais para realizar o concurso. Teve tanta confiança nesse concurso que nós recadamos mais de 30 mil reais acima daquilo que a Unicê me proporcionou para os corpos da prefeitura. E o que fizemos com aquele dinheiro? Demos para as entidades, porque aquele dinheiro nós não contávamos com ele no caixa da prefeitura. Então, demos para as entidades que realmente fazem a caridade no município de Mata. Obrigado. Agora nós vamos terminar a primeira rodada com a última instituição, Sindi Serve. E vamos colocá-la no pacote novamente. Representando nesse momento com muito orgulho todos os funcionários públicos municipais, desejo boa sorte a ambos os candidatos, cumprimento a todos os responsáveis e a todos os presentes. E a minha pergunta, lógico, o município que funciona bem tem em seu coração a prefeitura que esteja trabalhando de acordo. E vou pedir em nome dos funcionários. Há vários anos os servidores públicos efetivos vêm sofrendo com a pouca importância que lhes é dada. Havendo achatamento salarial, levando em consideração que os índices de inflação não acompanham a reposição salarial que é concedida, que há valores devidos pela municipalidade relativos a quinquênios que são pagos em atraso, há progressões em atraso, inclusive o pagamento da progressão funcional horizontal do magistério, não há aumento do vale alimentação, não há aposentadoria especial para os servidores que elaboram em condições insalubres e periculosas, a lei do assédio moral que foi regulamentada em 2008 ainda não está pronta para ser colocada em prática, existem apenas planos de cargos e salários para educação. Quais seriam as suas propostas para valorizar o servidor da nossa prefeitura? Quem respondeu, Carlos. Eu acho que o funcionário público é o sócio da administração no município. Se o funcionário está trabalhando bem, o prefeito sai bem. Se o funcionário não estiver trabalhando bem, igualmente o prefeito. Então, eu sempre tive a preocupação e me lembro do primeiro dia quando eu assumi a prefeitura. Chamei eles lá no centro de serviço e também fiz no corredor da prefeitura e disse para eles o que vocês não podem esperar de contar com o município de Mafra. Vocês têm que pensar o que vocês podem ajudar a prefeitura de Mafra, porque eu assumo o compromisso com vocês que vocês, fazendo por merecer, vocês serão apoiados pelo prefeito, no caso eu. dê 40% de aumento todo ano, 10%. Se for fazer o composto, dá mais de 46%. Porque eu valorizei efetivamente. Igualmente, quem ganhou com isso foi os inativos, os aposentados. Então, quem criou e deu um aumento salutar foi no governo do Eto, na cesta básica, na cesta alimentação. E hoje vejo uma preocupação, estive com o Marcelo Menini, que foi um grande presidente também do sindicato, onde ele me cobra isso. Prefeito, hoje os aposentados ficaram amíngua o salário deles. O ativo, graças a Deus, tem uma situação melhor. E pediu para mim que olhasse com carinho para nós apoiarmos os inativos do município de Mafra, que foi com eles que nós temos o município hoje na sua grandiosidade. O trabalho sério, me recordo ainda dos falecidos, o Otávio Lichinesc, tantos outros, o próprio Plastro também era funcionário, Inésio Martins, são pessoas que não estão mais com a gente, mas os familiares estão. E merecem serem reconhecidos e olhados pelo município de Mafra. Obrigado, Carinhas. Elen, então. O funcionário público efetivo da prefeitura de Mafra, eu tenho um grande carinho, porque foram os que me acolheram no momento que nós chegamos ali e tivemos que fazer aquela exoneração em massa e eu senti do funcionário público e começaram a assumir os cargos ou responder pelos cargos para que nós fizéssemos uma rápida economia e tentássemos assegurar o salário, que nós estávamos na iminência de começar um atraso. e ali nós começamos a fazer. E o funcionário efetivo foi todo caloroso e aí comprovou de que realmente o conhecimento que tem o funcionário público de carreira ele é muito maior do que aquele que chega ali para aprender com o funcionário de carreira. Por isso que nós conseguimos avançar e muito e em pouco tempo pela parceria que tivemos com o funcionalismo da prefeitura. eu tenho que agradecer e agradeço a todo momento que vejo. A questão de benefícios a questão previdenciária eu vou dizer assim o funcionário primeiro nós vamos tratar é da capacitação do funcionário com a capacitação ele tem direito também as letras e tudo mais mas a capacitação do funcionário ela é primordial isso o que acontece ele sendo capacitado ele consegue atender melhor a população ou seja tem funcionários absolutamente bons e capacitados na prefeitura mas com a evolução tecnológica a evolução que está tendo no mercado hoje nós temos que capacitar o nosso funcionário professores que nós fizemos as capacitações agora com o Cury que veio aqui fizemos o primeiro seminário educacional motivador para que os nossos alunos fossem também motivados eu digo que o compromisso com o funcionário público nós assumimos e temos muito obrigado agora nós começamos a segunda e última rodada são duas perguntas por instituição e eu não sorteio a primeira vir aqui então a ordem dos advogados do Brasil Mafra boa noite boa noite a todos boa noite candidatos a pergunta que eu tinha já foi superada por um colega que me antecedeu mas eu tenho observado a motivação para os senhores ter a pretensão a ser prefeito todo um cuidado um amor com o povo com a cidade me faz concluir que não reside a razão num salário eu pergunto se haveria o compromisso dos senhores a quem for vencedor de doar metade do salário verbas e outros benefícios as entidades filantrópicas da nossa cidade então essa é a minha pergunta se vocês podem se comprometer nesse sentido eu quero ser o mais honesto possível não quero usar de demagogia nenhuma dizer que vai doar metade do salário para as instituições de caridade instituições filantrópicas instituições que são bastante efetivas na nossa cidade nós temos muitos meios de fazer isso nós não precisamos eu não vou me comprometer aqui a fazer isso porque eu já acho eu que estaria usando de demagogia não vou fazer uma porque eu vejo assim que a metade do salário de prefeito para ajudar várias instituições não é muito não significa muito pelas necessidades que ela tem principalmente a APA instituições de caridades que que vem fazendo convênios com o governo municipal estadual eu vejo que tem outros meios de nós fazermos isso é lógico que o salário ele não é tão grande assim mas é é o salário que vai te manter a você ocupar e se dedicar ao município porque se você não sei eu vejo de uma forma assim o prefeito que não se importa com o salário será que vai fazer o que para sobreviver então né a gente tem lá tem que ir no mercado tem que comprar tem que fazer as coisas do dia a dia e você não precisa talvez recursos de outros meios e de outras formas para sobreviver o salário assim como de todo funcionário ele é sagrado né o salário de prefeito também como de vice-prefeito como de vereadores eu não vejo queria ser demagogo agora aqui isso pode me custar mas eu não vou tentar ajudar essas instituições mais e de outra forma muito obrigado obrigado Carlinhos bem pessoal eu sou um cara que não estou aposentado ainda né eu vendi um ano atrás vendi em parcelado a farmácia que eu comecei com meu pai e minha família eu fui obrigado a vendê-la já pensando na aposentadoria que devo me aposentar daqui dois anos ou daqui um ano né então muito bem hoje na situação que eu me encontro não poderia nem imaginar né como ele falou um demagogia querer prometer isso agora digo pra vocês se eu ganhasse 50 mil reais por mês que é um valor bem diferente do 16 que o prefeito ganha e quem ocupa um cargo no estado como foi o caso do banco é 50 mil reais aí é diferente bem diferente né agora eu digo pra vocês eu hoje preciso desse salário apesar de só ser de salário pra mim e minha esposa ou meu filho né faz a instalação elétrica hoje né ganha os seus 3 mil 4 mil conforme a demanda os pedidos né e vivemos né com aquilo que a gente já tem e melhor ainda se vir o salário do prefeito naturalmente né obrigado obrigado era então você tem um minuto só para esclarecer o salário não era de 50 mil era um pouco maior do que o de prefeito mas aquele compromisso com a cidade né uma coisa muito mais forte do que a gente muito mais forte do que eu é me fez a voltar e repito estou muito feliz por isso não é o dinheiro que faz parte né mas não não vou dividir não vou dizer que vou dividir o salário mas eu vim de lá pra cá né com é um intuito muito maior uma missão muito maior uma meta um propósito definido né porque nós não adianta o dinheiro e não sermos felizes hoje eu recebo o salário de prefeito e sou muito feliz muito obrigado obrigado o Carlinhos continua respondendo a pergunta do Lions Clube Mafra Centro boa noite eu represento o Lions foi uma uma honraria que me foi dada porque não faço parte dessa instituição e por isso agradeço meu nome é Cláudio e o que eu acho que a gente tem que entender primeiro o que está acontecendo no Brasil as pessoas acordaram a política está sendo vista de outra forma e assim como o que o político deve fazer essa questão do salário é interessante porque a visão dos países sérios é essa o que é um prefeito o que é um político é um funcionário público que tem que dar retorno e que tem que dar resultados então o que a gente está vivendo aqui na verdade é uma entrevista de emprego onde nós representantes da sociedade somos os patrões dos candidatos ao emprego público que vai ser ocupado pelos pelos futuros prefeitos pelo futuro prefeito então dentro disso e sabendo que a cidade ela realmente não tem desenvolvido mais por uma questão financeira do que qualquer outro fator se a gente conseguir trazer capital para a cidade todos os outros tudo que está se discutindo aqui saneamento básico saúde educação tudo isso está resolvido se bem administrado então a pergunta objetiva por que cada um dos senhores candidato a um emprego hoje se entende como mais capacitado como administrador tecnicamente continuamos com o Carlos é isso aí mesmo eu quero dizer para vocês eu tenho espelho e eu me olho de vez em quando e ali me reflito e faço reflexão para mim mesmo desde a primeira eleição de vereador e tal eles diziam Carlos você é um grande administrador eu escutava aquilo e ficava eu aqui na minha porque começamos com uma farmácia chegamos a ter cinco ou seis filiais e depois tive a felicidade de virar prefeito e ali o pessoal dizia nós botamos você porque você é um grande administrador e eu digo para vocês de administração eu manjo nada o que eu sei fazer é o seguinte delegar poderes para os meus secretários para os meus funcionários de confiança para que eles viessem com o problema e com duas soluções aí sim eu tomava o peito como prefeito todo dia eu tenho a testemunha no final do expediente eu queria porque eu escutava o povo escutava o reclame e já anotava ali já passava o problema para o secretário e no final do dia nós fazíamos uma reunião como é que está é esse problema ou a prefeita vai fazer assim ou assado então vamos fazer assim maldita a hora que se viesse um secretário me dizer prefeito estamos com o problema em tal lugar mas não vem com nenhuma solução então esse secretário não servia para mim para trabalhar no município né quando o secretário vinha ele tinha que vir com o problema e as soluções e assim nós executamos atendido todo o povo uma frente jamais fui prefeito de gabinete de marcar a hora de escolher cores partidárias não o Carlinhos foi o prefeito do povo e assim que eu me sentia e assim que o povo me via não é eu que estou dizendo isso se hoje eu tiver a felicidade de retornar à prefeitura é uma gratidão daquilo que eu fiz enquanto fui prefeito e se eu não fiquei não foi por roubo por nada porque a câmara de vereadores me afastou não deixou eu continuar na prefeitura obrigado Carlinhos A questão técnica para ocupar o cargo de prefeito ela é uma questão mesclada tem que dizer você tem que entender tecnicamente sim principalmente das questões burocráticas porque se não você fica na mão só do secretário e o secretário não vê que o prefeito tem noção que o prefeito sabe que está errado que o prefeito chamar na xinche e dizer assim olha mas como é não da outra forma dá para fazer assim quando o secretário sente que o prefeito também sabe que ele também entende dentro de diversas secretarias não precisa ser perito em todas mas você tem que ter uma noção de cada uma para que você o patrão se ele não entende não sabe mandar ele é enganado pelo funcionário é enganado pelo braço de confiança ele tem que ter o funcionário bom é aquele que tem um bom patrão funcionário tem que saber que quem que quem dá as ordens que quem sabe que quem dá as ordens também sabe o que ele está fazendo não precisa você estar toda hora em todas as secretarias mas tem que ter a noção principalmente das questões licitatórias principalmente das questões de recuperação de jazidas de pedra de pedreira que diziam que tinha problema ambiental e não podia onde nós resolvemos imediatamente assim os reclamos do município na mão de quem entende tem técnica técnica não só técnica burocrática mas também tem que ter a política saber tratar com os vereadores saber colocar a harmonia e a paz no ambiente político não tratar toda hora de rivalidades políticas mesquinharia falar disso falar daquilo não também tem que ter a técnica política de tratar com as pessoas com as organizações governamentais e tudo mais principalmente no governo do estado no governo federal chegar bem aprumado saber o que está dizendo apresentar os projetos prefeito tem que fazer isso também e daí você é o prefeito do povo obrigado faz o que o povo quer continuo ainda respondendo a pergunta o Wellington mas quem faz é a maçonaria mafra candidatos nós temos um problema em nossa região que é as cheias do Rio Negro não só do Rio Negro como do Campo da Lança e o maior problema que nós vemos são as pessoas que são as ribeirinhas nós temos um cenário as pessoas entram em nossa cidade e se deparam com casas próximas de rios quando há cheias essas pessoas acabam tendo que sair quando o rio desce essas pessoas voltam isso é uma questão jurídica fiscal e outras então eu pergunto aos senhores além das providências legais mas o que que poderia ser feito com essas pessoas e encaminhamentos e encaminhamentos tem até o exemplo da Vila Solidariedade que dizem que eram pessoas que eram da Vila Argentina e quando teve aquelas cheias elas foram transportadas para lá e acabaram estando na enchente ainda obrigado continua respondendo isso realmente é um é um fator que assola o município as enchentes e as cheias do nosso rio e que afetam as comunidades e habitantes ribeirinhos ali que muitas vezes não foram controladas antes mas são pessoas que nem a gente conversa principalmente na Vila Solidariedade a Vila Argentina a gente conversa com as pessoas e elas até concordam às vezes em sair mas querem também um local por isso que os conjuntos habitacionais são importantes sim alguns foram feitos já em Mafra e temos que investir e ajudar que sejam feitos mais ainda existiu uma forma também de legalização que as pessoas sempre querem de legalização das casas e dos seus imóveis ali juntamente para poder ampliar e fazer algumas coisas que impedem e ajudam nessas constantes cheias que acontecem teve quero parabenizar o judiciário que fez o programa lá legal que deu no registro de imóveis os registros efetivamente dessas pessoas que receberam isso tem que ser ampliado e tem que ser tratado e cuidado também para que isso seja feito em áreas que não seja de risco e que com as cheias aí não venham afetar essas pessoas nós temos que investir habitacionalmente falando da Secretaria de Habitação ajudar eu tenho um grande companheiro que é o presidente da Coab que é o Ronério eu ainda secretário regional ele veio aqui e também a Coab fez uma doação do imóvel foi feito o conjunto habitacional e com esses contatos nós conseguimos fazer e avançar também nesse setor aí que é que são que ficam assolados pelas cheias mas tudo envolve a questão de planejamento também da Secretaria de Habitação eu estou falando aqui parece que eu já estou há alguns anos aí na prefeitura mas começamos agora e os nossos projetos né as nossas plataformas ainda vão ser entabuladas e feitas Carlinhos é gente nós já temos ouvidos e temos que escutar né mas o projeto Lar Legal já nasceu na gestão anterior gente não vou falar o nome mas isso é coisa já que já estava na iminência de acontecer você sabe que a Vila Solidariedade ali é da rede e não tem ninguém tem documento né me surpreende ser feito aquele estacionamento ali na a pracinha né no caso aqui no Peri aonde aquilo lá é da união ainda ou seja o prefeito está fazendo uma obra que pertence ao distrito a união ao governo federal eu quero dizer para vocês também que que a última limpeza que foi feita no município de Mafra no Campo da Lança foi na época do prefeito Neri Nader eu era vereador e me recordo que lá nós ele foi ele estava com as máquinas ali e eu fui lá fiscalizar como vereador e a Fátima queria nos prender lá porque estava havendo um tombamento de certas árvores ali mas como é que a draga ia chegar lá tinha que amassar uns arbustos ali e o prefeito na época acho que foi até multado e depois daquilo nunca mais foi feito nada e aquilo ali lembro vocês desde desse ano foi 95 né 95 94 que aconteceu esse trabalho feito pelo prefeito e graças a Deus tivemos amenizado agora urge né rapidamente novo convênio com a SIDASC para que seja feito novamente essa esse desassunilamento hoje no governo gestão anterior conseguiu-se 382 casas que significa o residencial Santa Terezinha Ouro Verde e Andaluzia dinheiro lá de Brasília não vem dizer que veio do estado ou do município mas veio lá de Brasília e hoje dá gosto de ver obrigado dá gosto de ver esses três residenciais era então você tem um minuto vai citar da questão aqui da do asfalto a questão da praça a questão da praça é tanta coisa que da questão da praça nós temos autorização do DENIT escrita autorizando para que nós fizéssemos ali e também a concordância do clube atético operário da clube do Piri que autorizou que foi ciente e não se opôs que tem a posse lá também então não tem foi feito nada de legalidade o dinheiro para fazer a praça aquela praça que dizem tanto a famosa praça que tinha um buraco lá na piscina causando um monte de danos que foi feito ali que as crianças vão lá no domingo com seus pais andar de bicicleta fazer as coisas ali aquilo ali não pode ser feito mais do que aquilo porque é uma área de risco mas pelo menos alguma coisa foi feita sabe quanto custou para a mafia para a prefeitura aquilo? zero nada dinheiro conseguido do governo do estado é dessa forma que nós trabalhamos bom continua respondendo o Carlinhos quem faz a pergunta é a Rotary boa noite a todos senhores candidatos para mim é uma honra a Márcio e a Magna Bosco representar o Rotary nessa noite o ente mais importante político que nós temos é o município porque lá aqui está o povo e hoje estamos aqui reunidos para esse debate que é muito importante a eleição mais importante por consequência é a eleição municipal o que se fomentou hoje aqui e está se fazendo das entidades é um momento democrático e muito importante da gente entender o que os candidatos pensam e o que a própria comunidade pensa em relação à administração pública eu gostaria de ver com os candidatos qual o mecanismo poderia ter de continuidade desse debate após a gestão dos senhores seja efetivada com a posse em janeiro muito obrigado respondendo o Carlinhos eu tive na minha experiência ainda como vereador o prefeito foi aquele um dos melhores prefeitos na minha concepção foi o doutor Cacias ele tinha um hábito ele era um prefeito de gestão ele não era de atender mas lá dentro da prefeitura ele tinha preocupação com tudo com dinheiro público e tal e ele criou me recordo na época a Dorec não sei se você lembra e também tentou via associação empresarial e tal o conselho de desenvolvimento no município de Mafra onde ele reunia sem dinheiro sem pagamento sem prolabore onde ele recebia no gabinete ou lá na associação comercial esses empresários para virem deles o que realmente poderia ser feito por desenvolvimento do município nos interiores era a questão das estradas daquilo que mais o povo precisava e na cidade esse conselho que era um conselho consultivo onde o prefeito tinha a liberdade de ouvir todos eles até por em situação da mesa situação do município para ver se aquilo realmente era viável e isso eu pretendo implantar naturalmente ouvindo as lideranças do nosso município para que o prefeito não diminisse sozinho a nossa querida cidade obrigado com certeza mas isso é de extrema importância a discussão hoje é um debate entre candidatos mas o debate que nós com o prefeito e as instituições representadas pelos seus conselhos isso é fundamental participei do Codem embora curto espaço de tempo repito que nós estamos à frente da administração e sabemos que é um conselho bastante atuante mas que pode ser mais ainda se tiver as portas realmente abertas para adentrar junto à administração e dar as suas opiniões falando não só do Codem mas também de todos os outros conselhos porque isso até tira não só a responsabilidade mas também uma decisão que vem a ser tomada polêmica que vem a existir na administração ou no município ela foi tomada em consenso junto ao conselho e a própria administração dizer que eu no curto espaço de tempo de novo que estamos à frente da administração estamos tentando incentivar essa montagem já debatendo principalmente com as pessoas do interior por que do interior porque o interior nós passamos por um momento de bastante dificuldade nas estradas do interior quando nós temos grandes projetos para recuperação e viabilização desses acessos e por isso que chamei as pessoas mas senti dificuldade porque não existe os conselhos armados e firmados porque todos vêm lá e dizem nós passamos um momento difícil mas deu uma melhorada nós sabemos que passamos lá tratoraços tratores entrando dentro da prefeitura quase então as reivindicações da população realmente é bastante grande e a demanda é gigantesca e a possibilidade do município é pouca e a necessidade dos munícipes do interior é muito grande então muito importante é esse debate porque você realmente sabe o que está acontecendo nas comunidades diversas que a nossa cidade é muito grande é gigantesca mas pode ser administrada como as demais que conhecemos continua respondendo o Ellington e quem faz a pergunta é o movimento vem para a rua Mafra Boa noite a todos boa noite candidatos eu estou representando aqui o movimento vem para a rua Rio Mafra esse movimento ele é filiado ao movimento vem para a rua nacional que foi criado em São Paulo para principalmente dar voz para o povo o povo sair a rua e dizer o que ele está sentindo das administrações esse movimento apoia a lei principalmente o movimento contra a corrupção essa é a base fundamental do movimento vem para a rua é o combate à corrupção e por isso eu pergunto então aos candidatos se eleito quais as medidas que pretende adotar para coibir a corrupção no âmbito da administração municipal respondendo o Ellington sem dúvida nenhuma a corrupção é voltada a todos os olhos da população brasileira diante dos fatos que vem acontecendo a nível nacional então eu quero dizer a vocês assim que a principal arma contra a corrupção é justamente a transparência é a publicação dos seus atos e também porque não os conselhos fazerem parte da administração os conselhos irem lá ajudar a fiscalizar os processos solicitatórios ajudarem a ver as questões burocráticas da prefeitura terem acesso assim quando puderem porque isso pode muito bem é importante para o prefeito porque vai ajudar vai ajudar vai ajudar porque vai tirar toda o exental ou ajudar que não aconteçam coisas erradas muito embora nós temos o maior cuidado para que isso não aconteça temos um excelente quadro de funcionários no eu vou dizer principalmente no processo solicitatório onde tem que ter a transparência e a divulgação dos seus atos o maior ferramenta para a corrupção é a idoneidade é dar uma comparada lá no regresso do passado do candidato para ver quem vai votar o ministério público tem feito bastante ênfase nisso o judiciário tem feito bastante ênfase nisso do tribunal superior eleitoral então no voto a primeira conscientização é o voto do eleitor ele tem que ver quem ele vai votar repare e veja pesquise mas pesquise de verdade o passado do candidato veja do que já foi não sei se sabe do que eu estou falando dá uma olhada e veja todo o regresso a vida regressa do candidato tem meios tem internet vem e pesquisem 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 a vida dos candidatos em quem vocês vão votar não só de prefeito de vereador também é importante a arma contra a corrupção é o seu voto carrinhos eu acho que a corrupção já inicia na casa na formação das nossas crianças dos nossos filhos se ali ele for bem educado ele vai entender que aquilo qualquer cara que vem ocupar qualquer empresa que vem administrar qualquer balcão de comércio vem a trabalhar ele tem que ter a concepção que a corrupção não faz parte da sua criação no setor público igualmente eu cheguei a presenciar gente quando eu assumi em 2001 tinha mais óleo óleo de motor na casa do funcionário do que dentro do centro de serviço eu vejo o seguinte o prefeito tem que dar o exemplo o prefeito que rouba os funcionários vão roubar também o prefeito tem que ser a primeira pessoa de mostrar a sua idoneidade e a sua honestidade aí sim ele cria respeito com os funcionários eu me preocupar com licitação gente nunca pra que que tem o funcionário lá de confiança teríamos sim que fazer e eu vou fazer online que o povo uma frente fiscalize não o prefeito o prefeito tem mais coisa pra fazer porque é nas licitações que acontecem 10% 20% um terço né então o povo vai ter conhecimento as clara o que que está acontecendo o que está sendo licitado se é asfalto se é isso ou aquilo o povo uma frente vai ter conhecimento vai acompanhar é online aquilo que está acontecendo o prefeito tem que confiar nos seus funcionários se não confiar então não sai nem de casa o ser humano tem que ter a opção eu já confiei em várias pessoas que me traíram né que diz agora Carlinhos que se criou cobras mas não interessa eu nunca vou desistir de confiar no ser humano no dia que desistir eu desisti de confiar no ser humano eu fico numa caverna fico dentro da minha casa e não saio mais de lá eu volto a dizer pra vocês por minha experiência as ingratidões que eu já tive na minha vida pública são superáveis obrigado Carlinhos porque eu estou aqui ainda continua respondendo Carlinhos a próxima pergunta é do CDL de Mafra boa noite aos presentes boa noite à população mafriense que nos acompanha pelo canal de mídia no youtube e complementando a população eu considero os candidatos complementados porque no meu intuito a população é o mais importante desse processo todo eu gostaria de falar de o meu nome é Marcelo e represento a CDL eu gostaria de falar especificamente de geração de riqueza nos municípios o agronegócio na minha visão representa mundialmente no Brasil também uma importante fonte de geração de riqueza nessa turbulência econômica que nós estamos passando se mostrou com índices interessantes quando se apresentava aos outros setores recessão se o país está inserido no agronegócio se o nosso estado está inserido no agronegócio se o Planalto Norte está inserido no agronegócio como a sua futura gestão vai inserir o município nesse setor de economia em termos de infraestrutura e administração obrigado Carlinhos eu vejo com o agronegócio uma grande mola que proporciona o progresso e a renda para o município de Máfrica em termos de arrecadação de imposto e assim por diante e isso daqui também Marcelo urge também de um apoio do executivo como é que o nosso agricultor hoje estava falando com o Jango meu amigo ex-prefeito Jango e ele me esclarecendo Carlinhos está muito úmida está muito seca a terra não dá vou plantar esperar mais um mês mais uns 15 dias já o outro que mora o Renato Vieira que mora lá nos barracas disse não, lá para nós deu boa já vou começar a plantar agora então você veja que o município é grande você não consegue num lugar é um tipo de terra no outro lugar é outro tipo e eu tenho certeza que o nosso comércio só cresce a CDL só cresce no dia que nós tivermos e assim acontece o crescimento da agroindústria e também das indústrias das empresas aqui instaladas que é uma consequência eu até considero dessa forma talvez até esteja enganado mas é mais ou menos assim um terço do desenvolvimento do município na arrecadação vem do campo do agronegócio outro um terço vem das indústrias que não são poucas e hoje o Máfra está num potencial enorme e consequentemente o nosso comércio que se falhar a indústria tem agricultura para compensar e eu sempre digo que uma frente como eu cheguei a ver antigamente de pessoas daqui moradores daqui que tem filhos empregados aqui indo a Curitiba fazer o mercado eu fico pensando mas pô que contra-acesso quer o emprego do filho aqui mas vai comprar lá em Curitiba ou seja em qualquer lugar então eu fico aqui sempre eu tenho que estar de parabéns eu acho que é o mês do CDL que está sendo comemorado esse mês e dizer para vocês que eu apoio já fui presidente da CDL sei das dificuldades que vocês têm e me orgulho muito de ter participado da família sem demitência obrigado Carlinhos a pergunta é sobre o agronegócio a agricultura nossa é um grande incentivador para a vinda do agronegócio na nossa região do Planalto Norte catarinense lógico que Mafra é uma grande produtora de grãos e se destaca é um dos itens que se destaca para a vinda e instalação das novas empresas que estão vindo aqui a agroindústria master da marca Sulita que decidiu se instalar no nosso município a qual os incentivos municipais já foram dados o imóvel já foi doado feito com escritura pública pago faltam três prestações para pagar termina em dezembro e isso é um incentivo o porquê eu vou dizer além de nós termos a produção de grãos qual é a grande atrativa para que o agronegócio venha aqui que agrega valor nos grãos o agronegócio ele vem pela nossa localização geográfica logicamente rodovias e ferrovias que aqui estão e também por que que não se instalava eu vou dizer a vocês assim que nós temos a dizer assim ah o Mafra tem uma rodovia tem ferrovia bem localizada por que que as empresas não vêm nós sentimos na pele o que que acontece para a Master Sulita se instalar no município ela precisava de incentivo imóvel e terreno só a subestação o rebaixamento de energia da Celeste são nove milhões isso nós conseguimos um compromisso com a Celeste com o governo do estado já assinado pelo governador para que a empresa recebesse e nós tivéssemos a energia necessária terraplanagem para a empresa são doze milhões compromisso assinado com o governo do estado de cinco milhões então não era só aqueles fatores mas também tem o fator político o fator político é fundamental para que nós conseguimos atrair mais o nosso agronegócio que sem dúvida nenhuma é a maior riqueza e destaque do Brasil a nível global com certeza será porque o Brasil tem grande expansão territorial aí e dá para disputar obrigado a próxima pergunta continua respondendo o Ellington e quem faz a pergunta é o Lions Club Pérola do Planalto boa noite a todos gostaria inicialmente de cumprimentar os candidatos a prefeito e parabenizá-lo pela coragem de enfrentar esse desafio de ser prefeito de Mafra nesses tempos por uma questão de esclarecimento Moreira eu queria só fazer uma observação com relação ao Observatório Social senhores é uma ONG e essa ONG tem como principal objetivo fiscalizar a aplicação do dinheiro público no município tanto dinheiro municipal estadual e federal mas a minha pergunta senhores é o assunto é segurança todos nós temos conhecimento quando lemos nos jornais assistimos na televisão ouvimos no rádio a situação da segurança do país que é um caos o nosso município não fica fora dessa situação hoje já vivemos um tempo bem distante em que dizíamos que o nosso município era uma cidade pacata em que podia-se dormir de janela e portas abertas senhores no governo do prefeito Jango foi criada a guarda municipal eu digo foi criada porque foi feito o projeto de lei foi aprovada a lei pela câmara foi feito o concurso público e os prefeitos ele mesmo e os outros não colocaram em prática pergunto os senhores se eleito vão fazer o julgamento de cumprir com a constituição municipal com a lei orgânica do município irão cumprir esta lei e implementar a guarda municipal para ajudar a segurança do nosso município no primeiro ano do mandato dos senhores Elinton Onírio a pergunta é bastante pertinente quanto a segurança pública principalmente na cidade e no interior a criação da guarda municipal por lei a gente sabe da existência dessa lei a gente acompanha e vê que não foram efetivamente chamados ou foi feito o concurso não foram efetivamente chamados para a composição efetivamente da guarda municipal os motivos por que não foram chamados eu também não posso relatar aqui porque não é de meu conhecimento então para me comprometer em efetivar a guarda municipal nós temos que colocar o pé no chão de verdade mesmo ver a crise econômica com a qual estamos passando e ver se realmente claro que não eu não tiro a importância da guarda municipal mas ver se realmente as necessidades as possibilidades do município consegue fazer isso consegue chamar e implantar uma guarda municipal que seja efetiva e consiga atender as necessidades dos nossos munícipes mas puxando a questão da segurança pública nós estamos tratando juntamente com a polícia militar para que nós consigamos trazer mais efetivos na polícia militar para cuidar realmente da criminalidade e tudo mais mas eu quero da guarda municipal eu não vou me comprometer aqui em chamar sem antes ver o impacto financeiro que isso vai trazer ao município porque se fizer tem que ser bem feito tem que chamar os cursos de especialização de capacitação para tratar com o cidadão para tratar com a marginalidade isso vem muitas coisas necessárias para que nós efetivamos a guarda municipal para parabenizar logicamente o governo anterior do Jango de ter feito isso de ter feito a lei para que isso fosse criada a guarda municipal agora nós efetivamente chamar os concursados aí é a questão econômica bem pessoal antes de comprometer com esse assunto sério e irrelevante que o Niro nos traz para essa noite a guarda municipal eu tenho convicção de que é uma bem lembrado que o prefeito Jango fez agora não entendo porque foi feito o concurso se assim foi o esclarecimento que eu tive e não foram chamados esses concursados poderiam ter entrado na justiça porque o concurso tem a sua validade isso não foi chamado ninguém agora eu não quero me comprometer com vocês especificamente sobre esse assunto são vários assuntos que me questionam durante a campanha na visita dos bairros e tudo eu só digo para o eleitor o seguinte eu não posso prometer nada toda a minha vida política eu nunca prometi nada eu sou um homem de desafios se existe necessidade para o município eu vou lá e assumo agora eu não sei como também eu não sabia quando assumi a prefeitura em 2000 totalmente quebrada detonada falta de água de luz e água cortado então eu não sei como é que eu vou pegar o município hoje para assumir um compromisso com vocês mas tenho certeza que o desafio vai ser muito grande tenho certeza que a situação que se encontra hoje no município de Máfra onde eu escutei que a pracinha foi feita para o governo do estado o prefeito está faltando com a verdade está no jornal aqui em formação que ele ainda está devendo 168 mil reais fora o show do Zaldir Carlos Magrão que não aconteceu no nosso município está aqui no jornal se houvesse mentira esse jornal já faz duas semanas ele deveria ter contestado e quem se cala consciente Obrigado Ellington tem um minuto A questão da praça é um dinheiro do governo do estado a construtora que fez o repasse do estado para o município a questão do jornal não sei que jornal é nem li deve ser um jornal eco que já me foi atacado da outra campanha da mesma forma então é por isso que às vezes o cara nem nem tem ciência do jornal jornal de verdade a gente lê que são os jornais de renome aqui da nossa município mas quero dizer a vocês assim que o dinheiro não foi nem um real da prefeitura nada isso é dinheiro do governo do estado que faz fizemos um benefício para a população que está lá está sendo usado e bem usado ainda pelos domingos que a gente passa lá onde era repito é uma piscina aberta ali tinha assim o perigo iminente e nós deixamos será que era para deixar do jeito que estava como eu peguei nós não gastamos nada da prefeitura não veio um real nós conseguimos um convênio com o governo do estado e fizemos lá quem faz a pergunta é o movimento esquerda Rio Mafra quem começa respondendo é o Carlinhos boa noite candidatos e aos demais me chamo Alan Batista sou o presidente do movimento esquerda Rio Mafra gostaria antes de fazer a pergunta agradecer a DCE que se não fosse pela DCE o esquerda Rio Mafra não estaria aqui hoje foram eles que defenderam a nossa estadia participando desse debate então eu agradeço de coração a DCE aqui da UNC gostaria de perguntar aos candidatos referente a questão da juventude esse ano eu viajei bastante pelo país tive a oportunidade de estar em várias cidades e acompanhar muitos projetos voltados para os jovens nas nossas cidades infelizmente nós tínhamos aqui em Mafra o cinema não temos mais e nós vemos a necessidade de projetos voltados para a juventude projetos esses quais é comprovado que se existe um incentivo para a juventude diminui a criminalidade diminui o índice de drogas de utilização de drogas eu queria saber dos candidatos quais são as suas propostas para a juventude o que vocês pretendem fazer para que venham estar de alguma forma promovendo atividades a esses jovens Carlinhos é isso aí é o âmago do nosso problema não só no município de Mafra mas em todo o Brasil é aquela preocupação que todo governante deveria ter com o jovem eu durante a minha caminhada durante essa campanha eu escuto de criancinhas de determinante tamanho pequenininhos maiores um pouco maiores prefeito nós queriam um campinho nessa nossa comunidade lá na Mala Flecha na Chaplesc no Imbuial nós só queremos isso prefeito queremos um campinho vejam um pedido e com isso gente uma medida tão simples que o prefeito pode fazer em vez de gastar os 300 e poucos lá que eu volto a afirmar que deve ainda ser 68 mil reais no jornal Informação não é um jornal eco já faz tempo aqui e temos aqui o nosso jornalista proprietário não sei se está aqui ainda o senhor Paulo Péteres eu acho que ele merece respeito quando se fala em jornal eco para mim é papel higiênico e isso aqui não posso concebir de você faltando com a verdade e porque não constreçou na época então que saiu o jornal e vem me dizer agora que o município não gastou nada por favor gente vamos respeitar os nossos ouvintes aqui então para terminar eu volto a dizer para vocês nós temos que ter uma preocupação maior em todos os sentidos com a nossa adolescência isso é importantíssimo não somente uma escolinha lá patrocinada pelo município em todos os bairros pistas de skate que me pediram lá na Mola Flecha são as ações que com aquilo que foi gasto lá o prefeito poderia ter feito vamos priorizar o dinheiro do município em uma frente vamos priorizar vamos fazer planejamento por que gastar uma obra daquele valor sendo que aquilo ele poderia ser dividido em todo o município e assim eu entendo por um planejamento e gestão do dinheiro público e o dinheiro público merece respeito obrigado carinhos Wellington você tem 3 minutos minha gente acho que faz tanto tempo que não viram convênio com o governo do estado que não sabe que convênio com o governo do estado sem contrapartida não gasta 1 real do município não tem contrapartida nem se nós não usássemos aquele recurso para fazer aquela obra não poderia usar aquele recurso para fazer uma rua para fazer outras coisas são recursos destinados àquele fim que vem daquela secretaria do fundo social da cultura aquilo tinha que ser usado para aquilo mesmo senão ia ser para outra cidade estamos criticando uma coisa que está feita e que não é dinheiro nenhum do nosso município não é dinheiro nenhum nem um recurso nenhum assim como a dragagem do rio bandeira não tem nada nada do nosso município não tem um real nós fizemos um convênio com a secretaria de estado da defesa civil com o secretário Milton Obos sem contrapartida e isso são várias sucessões de convênios que nós fizemos agora criticar aquilo que foi feito que está sendo utilizado pela população está melhor não ficou a grande coisa mas está melhor como é que eu vou pegar aquele dinheiro e usar de outra forma isso é desconhecimento administrativo o dinheiro tem que ser colocado aonde vem o convênio especificamente para aquilo e por isso na pergunta principal de incentivo aos jovens aquilo ali serve sim às crianças aos jovens que vão poder fazer o seu por exemplo jovens que tem bandas eles vão poder se reunir ali não tinha lugar nenhum nós não podemos fazer uma praça ou uma construção maior ali porque é uma área de risco é aquilo que está ali e já melhorou melhorou do que estava agora criticar o que melhorou e dizer que tinha que ter ficado da forma que estava aquilo ali os jovens podem sim usar da melhor forma que quiserem e vai ficar melhor ainda quero dizer a vocês que também é o curto espaço de tempo que nós tivemos na administração vou dizer um curto espaço é um pouquinho mais ali de um ano que nós tivemos que colocar a casa em ordem e poder mostrar alguma coisa para fazer agora quem fica dois três anos e não mostra nada e recebe um pouco um pouco mais de crítica e de rejeição parece que daí que está certo tem que voltar para trás o negócio então não é assim as coisas que foram feitas não precisa ser criticada vamos dizer o que nós vamos fazer para frente o que nós vamos o que vai ser feito vamos dizer que não pagou o que pagou para o que é isso nós recebemos recursos do governo do estado convênio a empresa foi lá e fez está recebendo conforme o cronograma que foi feito da obra a obra para ser feita em 90 dias nós conseguimos só acelerar para fazer em 60 isso é crime não nós fomos lá era para inaugurar claro que eu quis inaugurar não vou negar isso não deu não deu mas a obra está lá o dinheiro não está perdido repito não é o dinheiro do município é do estado obrigado obrigado quem responde agora é o é o é o Elindo e quem faz a pergunta é o Cid Servi ainda falando pelos 900 funcionários e quase 4 mil votos a grande preocupação do funcionário efetivo hoje é em relação ao seu instituto de previdência que vem há anos sendo usado até como um caixa 2 pela prefeitura vem sendo doados imóveis para o pagamento que até hoje não fazem parte não foram incorporados no último levantamento do tribunal de contas o instituto tem já hora e dia para acabar e é importante que a população de uma forma geral saiba que se esse instituto falir o município terá que arcar com a aposentadoria integral de todos aqueles funcionários e futuramente nós corremos o risco de dizer que não poderão ser feitas obras no município porque estão pagando os funcionários que trabalharam ao longo da sua vida para ter direito a merecida aposentadoria com base nisso a principal pergunta que urge é se nós podemos ter o comprometimento de ambos os candidatos que no primeiro semestre já do ano de 2017 ou no primeiro concurso que seja efetivado pela prefeitura os cargos para a diretoria do instituto de previdência sejam colocados juntos e sejam preenchidos por funcionários efetivos eu vejo o caso da previdência a previdência social no nosso país ela está passando por um momento de bastante dificuldade não só nos municípios e estados mas na união também vocês sabem disso quem acompanha a mídia entende das dificuldades e do caos que está a questão da previdência social da previdência o instituto de previdência de Mafra ou IPMM ele logicamente que existe recursos lá mas a preocupação do funcionalismo eu entendo como absolutamente irrelevante eu quero repetir depois para vocês de novo eu estou há pouco tempo na frente do executivo isso são questões que vem sendo discutidas e vem como foi falado aqui de anos e anos eu quero me comprometer sim porque hoje quero dizer a vocês quando nós entramos na prefeitura os cargos o cargo de presidente principalmente do instituto é um funcionário efetivo da casa estava lá e continuou sendo um funcionário efetivo da prefeitura que se preocupa logicamente com o seu futuro lá que vai usar do instituto de previdência quero dizer a vocês assim que o concurso público nós faremos e eu posso sim porque não me comprometer e de colocar no concurso público as vagas também do instituto de previdência do município de Mafra muito embora tenhamos que discutir um pouco mais a isso mas eu posso me comprometer e nós discutimos isso porque tem que ver todos os riscos também quem vai ser efetivado qual vai ser quem vai passar no concurso eu quero tratar bem com o sindicato sobre isso mas eu vejo com bons olhos porque eu já não tive nem a coragem de colocar uma outra pessoa lá para que tomasse conta do instituto de previdência não ser um funcionário efetivo que hoje é essa preocupação é tão grande que hoje o município deve mais de um milhão de reais né Jonas o IPMM mais de um milhão de reais aonde a gestão anterior pediu parcelamento pelos vereadores na câmara e eles negaram o parcelamento onde nós corrigimos o risco de perder a máster que foi meu filho e usou testemunha disso em março de 2013 lá em Videira e lá conversamos com ele e a gestão passada teve a habilidade de mostrar o potencial de máfera eu não gosto de faltar com a verdade gente mas também vejo situações aqui que é um jornal que circula no município de máfera não é um jornaleco que se existem essas informações foi dado pelos funcionários da prefeitura o jornalista não inventou história não se existe aquele dinheiro do adoramento existe sim a dívida e várias outras a Celeste perto de um milhão de reais olha já está acontecendo aquilo que aconteceu comigo em 2000 sem luz já estou vendo isso quase um milhão de reais gente pela Celeste eu quero que vocês tenham a consciência da realidade do que está acontecendo com o município e não vamos pintar ela de maquiagem e dizer que hoje até ontem o município era o pior de todos e hoje é o melhor do mundo para se morar isso é balela e é demagogia tá voltando ao IPMM eu tenho uma grande preocupação porque ali realmente quem criou foi o nosso querido prefeito doutor Cassias e logo em seguida veio o doutor Carlos Saliba que assumiu a prefeitura e não deu prosseguimento aos pagamentos das mensalidades e quando eu assumi eu tive que parcelar e fui tão criticado meu filho foi criticado pelo próprio Saliba irmão do Carlos que o parcelamento mas essa é a realidade dos fatos Wellington tem um minuto quero dizer vocês assim que parece que num curto espaço de tempo que nós estamos na prefeitura meses nós somos o culpado de toda a dívida que foi herdada disseram que não tinha dívida como é que vai ter 27 milhões de dívidas junto ao Instituto de Previdência em poucos meses como é que vai ter a dívida de um milhão com a Celesc em poucos meses ela já estava sem luz então as coisas são tão assim atacadas de uma forma tão objetiva mas eu não ligo pode ir atacando um pouco mais ainda porque quem está perdendo o jogo dá canelada mesmo Vicente nós estávamos tratando disso então já estamos preparados com caneleira então dizer a vocês assim que se existem dívidas foram herdadas e nós colocamos em dias tanto é que nós não deixamos parar transporte escolar nós não deixamos parar a merenda na escola nós não deixamos a prefeitura e todas as outras repartições estarem sem energia elétrica e sem luz está funcionando mesmo com dívida estamos chegando a nossa última pergunta e quem responde vai ser será o Carlinhos é 5 Mafra boa noite a todos boa noite candidatos vou ser breve que o tempo já passou minha pergunta que eu gostaria de fazer já foi feita pelo nosso companheiro Marcelo Salai do CDL vale ressaltar da importância do setor da agricultura a agricultura é o grande responsável pelo progresso do comércio de Mafra não só do comércio comércio bem serviços a tal ponto que o nosso comércio hoje ela é significativo aqui na região do Planalto Norte o comércio gera aqui entre 5 e 6 mil empregos no nosso município aproveitando esse gancho eu só gostaria de enfatizar para os candidatos que o sindicato do comércio de Mafra é favorável é defensor do estacionamento rotativo em Mafra nós temos convicção que isso aí vai amenizar bastante o problema do trânsito de Mafra isso já vai ser uma grande ferramenta para amenizar o nosso problema do trânsito mas então senhores eu quero aproveitar esse momento que em 2017 aqui está chegando o nosso centenário um momento histórico um momento importante para o nosso município eu gostaria de saber aqui dos candidatos qual o plano de ação um plano de governo para as comemorações do nosso centenário e também gostaria de solicitar de incluir se não for ou de repente até vem de encontro o nosso Parque do Passo uma luta antiga das entidades aqui de Mafra do nosso comércio do Rotary várias entidades que também é importante isso muito obrigado a todos bom gente só de ver o que houve agora nos 99 anos do aniversário do município me deixa preocupado o que vai estar para nós fazermos no ano dos 100 anos do município pelo menos a banda Padre Maurício poderíamos ter tido ali não foi feita nenhuma comemoração gente no início da semana da semana da pátria nem a presença do prefeito se fez no vaciamento das bandeiras então eu penso o que pode fazer mas eu acredito muito Antônio Nau de contar com as entidades vocês também tem a preocupação que Mafra tenha um aniversário digno dos seus 100 anos tenho certeza que eu vou poder contar com vocês contar com os empresários que moram que trabalham aqui em Mafra que tem o seu empreendimento aqui em Mafra para que nós possamos fazer uma festa justa legal bonita sem muito foguetório porque nós entendemos que a prefeitura hoje não está em condições se em 99 não foi feito nada imagino que se prepara para os 100 anos isso é uma realidade que a gente tem consciência e sabemos que hoje se pinta uma Mafra de um jeito e quando nós assumirmos nós sabemos que a realidade vai ser outra e eu quero abrir digo para vocês a caixa preta do município porque tem essa preocupação tanta dos cabos eleitorais deles de me querer agredir com palavras quererem me me deixar com medo na presença da rádio São José nós tínhamos 15 ou 20 dos 55 que era horário meu para lá estar estava ali fazendo as boas-vindas para mim me pressionando hoje eu não posso sair em determinado lugar que eu encontro um ex-vereador querendo me atingir pessoalmente fisicamente vejo um presidente do plasma de Mafra querendo me agir numa reunião social eu não admito isso não e não tenho medo de vocês obrigado então tem 3 minutos bom meus amigos a gente até esquece a essência da pergunta é tanto ataque é tanto ataque e que a gente não não consegue nem nem não é se defender não tem nem sentido nem normal não tem nem nem sentido o que vai o que vai o que vai dizer primeiro se eu participasse qualquer evento qualquer evento que eu participasse no dia do município em questão eleitoral estavam lá fotografando que não podia participar de atos oficiais eu não queria me arriscar por isso que eu não fui no dia da hosteamento da bandeira porque como é que sabe que eu estava lá estavam tudo lá esperando para mim ir mas eu não fui não é aí o que que acontece o aniversário nós quisemos fazer sim tinha muitos clubes entidades reunidas para que nós fizéssemos isso e resolvemos não fazer justamente pela questão eleitoral mas os nossos projetos os nossos planos que nós temos para as festividades do município não são pouca coisa nós temos sim que comemorar o nosso centenário com autoestima nós temos que comemorar o nosso centenário em alto estilo porque o povo uma frente merece nós temos que inaugurar obras nós temos que fazer a rota do centenário ali de onde se iniciou a praça fazer a terceira ponte onde foi liberado 4 milhões pelo Badesc para que nós já fizéssemos isso nós temos que ter alto estilo nós temos que fazer sim a inauguração do nosso polo esportivo porque no dia do aniversário de Mafra teve os jogos abertos aqui regionais e nós temos que fazer os jogos abertos no nosso município para que cedeie e nós vamos atrás de recursos e nós olhar para frente e nós fazemos o primeiro abate da Master da Sulita lá no dia 8 de setembro do nosso aniversário são essas as metas são esses os propósitos nós não temos que ficar olhando para trás e ficar lamentando meu Deus do céu nós somos Mafra nós somos Mafrenses nós somos Destaque no Planalto Norte Catarinense a pérola vai brilhar de novo porque nós somos fortes e falsas acusações nem balança os nossos sonhos e a nossa vontade de trabalhar chega de balela gente vamos olhar para frente vamos as coisas que foram feitas que bom agora o que nós vamos fazer a Rota do Centenário vai lá na Terceira Ponte no Peri ali onde já existe a ponte juntamente com o prefeito de Rio Negro nós vamos fazer nós já temos os projetos prontos e os recursos alocados com garantia é dessa forma que nós vamos administrar o município não lamentando não falando isso atacando aquilo que é o bem do cara porque não sei o que com um sentimento de remorso de rancor de vingança longe de mim é com um sentimento de progresso de olhar para a frente de realização obrigado Ed pessoal assim nós terminamos o segundo bloco e vamos para o último momento que são cinco minutos para cada candidato fazerem as suas considerações finais e respeitando a questão do primeiro sorteio quem começa agora é o Carlinhos não você bom muito bem pessoal eu quero pedir desculpas aí para vocês uma plateia de pessoas inteligentes pessoas que tem realmente a preocupação com o município mas quando eu escuto aquilo que escutei né sou obrigado a abrir e falar para vocês o que realmente está acontecendo eu sinto que quando eu tive o convite da doutora Ana Elisa de Comaim que seria um debate eu parabenizei ela o método que ela fez gente coisa assim de profissional coisa assim que deveria fazer no Brasil todo devia ser copiada até para a Rede Globo e ela infelizmente através de pressões ela teve que se recolher para poder atender um determinado candidato que senão ele nem participaria do debate mas muito bem eu gostaria Sandro professor Sandro que já que temos não temos aquele debate porque eu só tinha dois minutos de horário político na rádio né então aqui era o momento certo que houvesse o debate mesmo para a gente esclarecer o que eu penso o que eu desejo fazer mas eu gostaria que passasse até de um minuto caso o candidato for citado para que ele realmente responda aquilo que nós estamos conversando eu fico vendo aonde ele mesmo declarou os seus bens que ele falou agora há pouco que está na declaração dos bens dele e o jornal aqui está ali no tribunal no eleitoral nosso de Matra possuir duas fazendas com dois milhões e cento e poucos mil alqueires e terra gente eu precisando me aposentar esperando a aposentadoria eu não consegui nenhuma casa na praia eu acho que isso o povo tem que saber o povo tem que saber disso como é que se consegue um milagre estar declarado no cartório eleitoral aqui de Mafra não é eu que estou dizendo e fora outras coisas que estão com valores subfaturados fica aqui então mais uma vez o meu abraço a todos vocês a minha sinceridade temos agora o dia 2 de outubro que vocês vão é é imaginar o que é o que querem para o futuro de Mafra se é um candidato assim ou um candidato assado candidato que já fez e eu não me arrependo disso aonde eu fico considerado mais uma vez o entre os 200 melhores prefeitos do Brasil não foi de graça isso não foi por competência e não com promessas então fica aqui mais uma vez o motivo de reflexão estamos aqui com o nosso candidato a vice vocês que ficassem em pé por favor meu amigo Jacaré né meu filho se faz presente minha esposa e dizer para vocês o futuro está lançado vocês é que decidem muito obrigado 77 na cabeça e quero abraçar novamente a prefeitura com a presença de todos do Mafra muito obrigado ah tem mais dois minutos opa desculpe que eu estava acompanhando esse é o espaço maior então muito bem então eu quero dizer para vocês quero aproveitar isso já que eu não tive na rádio né gente de dizer que eu estou muito tranquilo né aquilo que fizeram comigo no ano 2004 em 2008 é me abateu não por causa de mim eu volto a dizer para vocês em 2096 quando eu perdi para o Carlos Saliba o pessoal me me cobrou cariço como é que você está eu estou bem eu acho que a mensagem minha a mensagem do Carlos Saliba foi melhor que a minha e o povo decidiu votar para ele e torci por ele e torço para quem quem que seja o novo prefeito o futuro prefeito eu vou torcer com ele não vou desejar o pior mas temos que falar a verdade do que é a vida do candidato né terminou porque falavam que o Carinhos era bêbado isso e aquilo terminou os quatro anos vocês viram o que aconteceu no município né gente aí vieram perguntar para mim Carinhos como é que você está olha agora eu estou feliz porque agora vou pôr essa casa em ordem porque o povo se enganou com as promessas daquele candidato que ganhou a eleição e eu não quero que isso aconteça de novo não gente não pelo Carinhos mas pela saúde pelas nossas crianças pelos nossos empregos pelo povo uma presa sem distinção de elite de classificação né social classe social sem partidarismo o que todo uma presa merece é ser recebido na prefeitura porque a prefeitura é casa do povo e assim o prefeito tem que ser do povo fica aqui mais uma vez Sandro meu agradecimento fico muito feliz através de ter um desabafo meio forte mas é isso que consta não é o que inventei se fosse inventado poderia ser processado né o jornal e não foi processado porque quem cala consente então fica aqui minha gente a minha alegria de ter participado dessa eleição muito obrigado a todos e que dê saúde para todos nós até dia 2 de outubro 77 obrigado Galilson uma salva de palmas ao Carlinhos é lindo aos que se fazem presente ainda né no avançar da hora quero agradecer ao nosso povo que está ouvindo através da rádio da 87 da nossa rádio cidadania quero dizer a vocês assim que lamento o nível né que se levou aos ataques que se teve dizendo coisas inverídicas 2 milhões de alqueiros e já é demais né talvez erraram o número lá isso já é demais aí quero dizer a vocês assim o que eu tenho eu declaro eu não escondo não põe no nome do filho não põe no nome de ninguém eu declaro e o que eu consegui eu já não era eu não era prefeito isso é uma coisa né que vem vindo é herança é trabalho é profissão então fico tranquilo porque quem tem conseguiu com todo o esforço e declara para a justiça não tem medo né quero relevar isso dizer que sempre trabalhei né com bastante afinco sabe da minha história dos meus estudos de onde eu vim e que bom que bom que tem pessoas que tem sorte eu desejo sorte a toda a população na frente que consigam e que tenham oportunidade e é por isso que eu conheço o mesmo afinco que eu tratei da minha vida pessoal há 10 anos atrás há 12 anos atrás quando eu atuava como 10 anos atrás quando eu atuava como advogado eu estou com todo esse afinco agora na prefeitura de Mafra e na nossa cidade de Mafra eu quero dizer assim que ninguém tem culpa ou ninguém é ruim por conseguir se destacar profissionalmente nós temos quantos advogados aqui amigos companheiros médicos que tem seu patrimônio mas sofreram para conseguir trabalham para conseguir não é do céu que vem as coisas e por isso que nós temos que dar oportunidade do povo uma frente também ter tem que trazer dinheiro para a nossa cidade tem que trazer recursos as empresas nós temos obrigações a cumprir com a empresa Master Sulita nós temos obrigações a cumprir com a empresa Kronber Schubert de fios e chicotes eletrônicos alemã que conseguimos trazer a Mafra nós temos isso a fazer e isso traz recursos traz renda traz dinheiro melhora as pessoas que nós estamos visitando nas empresas os empregados os nossos trabalhadores uma frente melhoram melhor o seu salário a disputa por vagas isso melhora então nós temos que nos dedicar com todo afinco para que isso aconteça nós temos que nos dedicar para que nós tenhamos Mafra um olha gente é um divisor de águas é um divisor de águas eu não sei quantos minutos eu tenho dois é um divisor de águas de que nós vamos deixar o passado para trás e nos comprometer com o futuro nós vamos deixar o sentimento de vingança o sentimento de raiva o sentimento de ódio o sentimento de que não conseguiu o que fez nós temos que deixar tudo isso de lado por isso que não fiz nenhuma agressão ao candidato porque eu não estou focado nisso todos os meus esforços meu e do Vicente está sendo dedicado exclusivamente a tratar das nossas reivindicações eu digo nossas porque eu falo eu me coloco junto com o povo uma frente nós precisamos sim olhar para frente compromisso com o futuro nós precisamos tratar da saúde de forma técnica de forma usada de saber onde buscar os recursos porque é amigo do governador sou sim sou sim porque eu conquistei isso sou amigo é porque é amigo do secretário sou sim porque eu conquistei isso e isso eu fui me preparando para chegar aqui nesse momento e me comprometer com vocês mafrenses de que a melhor forma de nós tratarmos das reivindicações do município seja lá ela qual for é o melhor jeito e depende de vocês o trabalho eu consegui mostrar num curto espaço de tempo mas não foi aquilo tudo que nós gostaríamos de fazer mas há condições e preparo para que nós façamos isso por isso no dia 2 de outubro quando você discar o 55 que é o segundo voto primeiro é o do vereador depois é o 55 e confirma eu vou estar lá agradecendo e Mafra vai estar vibrando de alegria os seus filhos vão estar vibrando de alegria porque o passado ficou e o futuro é promissor e nos espera de braços abertos meu muito obrigado no coração de cada uma e de cada um pessoal o diretório central dos estudantes na pessoa de Eduardo Marchin Schick no presidente do DCE agradece a vossa presença a participação e apoio a este evento o que tornou um diálogo melhor entre políticos e acadêmicos e a comunidade de Mafra somos gratos por nos terem apoiado e contamos sempre com esta parceria toda a equipe do DCE agradece eles desejam muito sucesso aos nossos candidatos e a todos nós participantes ao início agradece a professora Annelisa pela organização do evento pela forma como foi feita se desligou no último momento mas o programa se manteve o mesmo que ela fez então nós temos um agradecimento muito especial a professora Annelisa também um agradecimento ao INC e ao Campus Mafra pela cedência pela participação pela colaboração pela disponibilidade que sempre se faz presente sempre se dedica e sempre está à disposição de toda a sociedade mafrense as nossas autoridades as nossas empresas os nossos advogados aos nossos professores agradece também a instituição as instituições organizadoras desse evento em particular as entidades aos acadêmicos às autoridades que com muito brilhantismo fizeram esse evento acontecer e demonstraram um alto nível de democracia parabéns parabéns a todos e obrigado declaramos encerrada a sessão a sessão a sessão a sessão